Algo muito, muito raro acaba de acontecer no mundo de skins de CSGO. Realmente tinha um acontecimento que quase nunca rola, acontece tipo um em um milhão de vezes. Estamos falando de um item que esse colecionador aqui, chinês, conseguiu abrindo uma caixa de CSGO. E olha, é muito, muito difícil alguém abrir uma caixa como essa e vir esse item que esse cara pegou. Foi quase que, sei lá, algo inacreditável. Algo que provavelmente nunca deveria ter acontecido de novo, mas aconteceu. O que acontece é que esse user chinês aqui, dropou numa caixa mais uma lendária faca Blue Jam. Isso aqui não acontecia há muitos anos no CSGO. Na realidade, ele não só dropou um item mítico, como ele ainda transformou um outro item que tem o mesmo pattern, né? E um item que não é mais único no mundo. Porque essa faca que ele dropou, até então, só tinha sido dropada uma vez na história do CSGO. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-DROP. Uou, que boa! Ah? 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 Ah! K-DROP. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. Estamos falando desse item aqui, galera. Que acaba de aparecer 12 dias atrás nessa data base de skins de CSGO, que registra todas as skins públicas. E reparem aqui, ó. Hashtag 2. Isso significa que esse é o segundo item que existe nessa categoria. A Karambit Casey Hartnett com esse pattern 888. Tão vendo ali, ó. O estilo do padrão 888. Eu vou inspecionar a faca dele. Ainda tá no inventário dele, eu acho. E provavelmente a venda, se alguém tiver interessado. E infelizmente, cara. Infelizmente. A faca dele veio com o float altíssimo. Vocês podem ver ali o padrão é 888. Mas o float é muito alto, mano. Ela é Battles Card. E sem mais enrolação, tá aqui a nova faca que foi dropada. É. Beleza. Não é tantas coisas assim. Mas é um acontecimento histórico. Vamos checar os fatos do porquê. Primeiro, vamos falar da outra faca 888. Esse pattern que, a princípio, a gente já encontra um trocadilho aí no número, né, mano? 888. Eu vou falar um pouco mais desse número já já. Mas na China, como se fosse um dos números mais sortudos, assim, sagrados até. Pois bem. A primeira 888 dropada faz bastante tempo. Não dá pra ter certeza do dia que ela nasceu. Mas, basicamente, facas como essa começaram a aparecer no CSGO em 2013. A primeira caixa que eu acredito que dropou a Karambit Casey Hartnett foi a Weapon Case. Primeira caixa de arma do CSGO. Que, inclusive, é a caixa mais cara entre as caixas aí do CS normais, né? Sem ser nada de souvenir e tal. E depois a gente viu esse item aqui. A Karambit Casey Hartnett junto com as outras skins de faca mais OG Casey Hartnett serem dropados em 13 facas diferentes. A primeira, a segunda, a terceira é o Weapon Case. A gente teve ali as caixas de esportes. A Operação Bravo. E essas últimas quatro caixas amarelas, que são também as mais baratas. Pra quem quiser tentar abrir uma Karambit Casey Hartnett Bluedia no futuro. Eu recomendo a Revolver Case, que é, no caso, a mais barata de todas que dropa facas OG Case Hartnett. Pelo fato da 888 só ter dropado uma vez, até esses dias atrás, né? Que dropou a segunda, mano. Essa daqui era uma faca única no mundo. Apesar de não ser a Bluedia mais cara de todas. Esse é um posto aí da 387 Factory New. Que é realmente uma faca única, né? Mas a gente pode até dizer, de uma certa forma, que a Karambit Case Hartnett 387, ela não é tão rara quanto a 888. Já que ela foi dropada oito vezes, mano. Beleza que duas em Battles Card, duas Well Warned, três fios de testa, a gente não é só uma Factor New, ok. Mas a faca em si, a 387, ela não é tão rara, mano. Simplesmente contas, né? Números, equações, na hora que você dropa ali a faca e tal. A chance do pattern ser 1, ou ser 600, ou ser 989, é a mesma chance, tá ligado? Então é tudo probabilidade. E é bizarro ver que a Karambit 387 dropou oito vezes. Durante quase dez anos só tinha uma Karambit 888. E agora temos duas, né? Uma segunda. Agora vamos falar de preços. Eu tenho noção de quanto custa a 888 Minimal Air. Porque eu tava até interessado nela recentemente. Fiz uns vídeos aí falando pra vocês. Talvez essa fosse uma escolha minha. Mas eu tô cada vez mais estudando a respeito de Bluejams. E uma grande parte da comunidade acredita que a 888, ela não é a segunda melhor. E sim a Karambit 442. Essa aqui é a legítima segunda melhor no ranking de Karambits Bluejams. Simplesmente porque essa mancha dourada aqui do corner não ocupa tanto espaço quanto as manchas roxas rosas aí. Da 888, que inclusive tem uma manchinha e várias manchas roxas. Tipo essa daqui que eu tô passando o mouse, que é uma das maiores. Basicamente, essa daqui seria a terceira melhor numeração possível pra Bluejams. Número 888. Enquanto que o segundo lugar é o pattern 442. E em primeiro lugar o 387. Essa 888 Minimal Air com certeza venderia por mais de 100 mil dólares. É o mínimo, tá? Não venderia por menos do que isso. Mas ela não é a mais única do mundo, velho. E isso faz ela perder um pouco da raridade dela. Popularidade também, digamos assim. Porque essa era uma skin única. Que nunca tinha sido dropada uma igual. Enquanto que 442, 387 tinham dropado já mais que uma, né? Então, tipo, tudo bem. No momento a faca tá escondida numa das storage units que ele tem. Provavelmente já tá tentando vender a faca. Dizem que o preço mínimo seria algo em torno de 20 mil dólares. Possivelmente mais. Simplesmente por ser algo lendário. Muito difícil de dropar, né? Mas quando a gente inspeciona a faca dentro do jogo. Na sombra e tal. A gente percebe que realmente não é algo incrível. Não é algo extraordinário. Mas é algo raro. E tem mercado pra todos os tipos de itens do CSGO. Até porque vão ter colecionadores que vão ficar procurando, tipo assim. A melhor luz possível pro item ficar um pouco mais bonito e tal, né? Isso é basicamente a comunidade de skins de CS. Mas enfim, nas páginas mais antigas aqui do inventário dele, né? A gente vai ver que ele realmente abriu muitas caixas, mano. Metade do inventário dele aqui foi essa Dreams and Nightmares Case. Porque eu tô vendo aqui muitas skins dessa coleção toda hora. Tipo essa M4 Night Terror. Então não sei. Acho que a próxima caixa que ele vai tentar tirar algo insano vai ser essa caixa Dreams and Nightmares. Mas lembram, esse cara tem muitas storage units. Ó, com 500, 900, 500, 1000 itens. Então ele tem 4 mil skins provavelmente aí que ele foi guardando. 4 mil ou eu tô louco? Pera aí. É, de 3 mil e 500 a 4 mil itens. Eu não sei por que ele tá abrindo Dreams and Nightmares Case. Não dropa nenhuma faca old school aí do CSGO e tal. Não dropa nenhuma case hard. Talvez ele tá abrindo só pra tentar pegar alguma coisa legal, como uma Emerald mesmo. Mas olhando um pouco mais pra trás do inventário dele. Pra tentar descobrir qual caixa que ele tava abrindo, mano. Antes da caixa Dreams and Nightmares, eu tenho quase certeza que eu sei qual caixa que ele tava abrindo. A caixa dessa 5-7 que ela aparece várias vezes aqui. Pelo menos umas 5 vezes essa 5-7 tá aparecendo. E essa skin dropa apenas nessa caixa aqui. A caixa Vanguarda, mano. Então pode ser que ele estava abrindo essa caixa aqui quando ele dropou a Karambit Case Hardened Blue Jam. Mas essa caixa tá custando 7 reais. Nem é a caixa mais barata pra se dropar itens Blue Jams. Inclusive o preço dessa caixa aí nos últimos tempos tá subindo muito, mano. Valorização interessante. Enfim, essa é a segunda melhor caixa, digamos assim, pra você tentar pegar uma Karambit Blue Jam. A melhor é a Revolver Case, né. Mas tipo assim, ninguém quer Revolver R8. Ninguém quer esse item de jeito nenhum. E só vem skins horríveis nessa caixa, tirando as Blue Jams. Mas essa é uma caixa de 3,75, né. Então assim, apesar de não vir nenhuma skin boa praticamente. É a caixa mais barata pra você tentar dropar um dos seguintes itens Blue Jams. Karambit Case Hardened Blue Jam sendo a melhor possível. Obviamente, A387. Baioneta Blue Jam, que apesar de não ter uma 100% de azul. Essa 555 é a melhor. E é bem bonita. M9 Blue Jam. A melhor é essa aí da tela. Pattern 601. Muita gente gosta. E ela é bem carinha. E também temos a Flipknife Case Hardened nessa caixa. Então você também poderia pegar uma 661 dessa daí. Que é o melhor pattern possível. E ela é muito bonita, mano. Mano, histórico realmente. Quase nunca acontece. Se eu não me engano, a outra 888. Ela data lá desde 2015, mano. Nas databases. Então foi aí que ela foi unboxada, né. Que foi criada. E agora, de 2015 pra 2023, quase que 8 anos se passaram. E a gente tem uma segunda 888. Eu não pagaria 20 mil dólares para ter esse item. Mas muita gente que quer entrar no mercado de skins Blue Jam. Não se interessaria por uma faca dessa. Por mais que ela pareça um pouco estranha e tal. Isso é um item muito louco. Só sei que gravar esse vídeo me fez pesquisar um pouco mais a respeito das facas Blue Jams. E foi aí que eu entendi realmente que a minha 442, ela tem o segundo melhor pattern possível, mano. Isso é muito insano mesmo. E a 888, então, finalmente, é a terceira melhor entre as Blue Jams. Deve sim valer uns 20 mil dólares. Muita grana mesmo assim que o cara tirou numa única caixa. Galera, tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Me digam se vocês querem que eu abra ou não uma quantidade grande aí dessas carras. Tipo, ou a Vanguard, que custa 7 reais. Ou a do Revolver, que custa 3, né. Podia tentar abrir umas mil, velho. Vai que cabe a cara de Blue Jam. Se você quer que isso aconteça, deixa um like e um comentário. A gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Falou! Um abraço.